Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Marta Mose, esse é o meu canal e se você quer o de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. No momento eu estou falando sobre os meus cactos suculentas, uns arranjinhos aqui, uns arranjinhos dali, mais ideias que eu estou tendo e o canal muito em breve vai estar crescendo, porque ideias não me faltam, né? E como você, sou uma youtuber e gostaria de também estar sendo sua amiga no seu canal, visitar sua página. Então, se você entrou aqui, você é inscrito no canal, dê um joinha aí, comenta no comentário, né? Que já em breve eu estarei entrando em contato e também sendo amiga no seu canal, dê vários likes aí no seu canal. Esse aqui é um cacta amendoim, tá vendo? Muito lindo, muito fácil de pegar, eu tenho vários, mas eu trouxe esse aqui, ó, pra você ver que ele não precisa de lugar profundo, ele precisa ter uma terrinha, ó, simples, tá adubada, tem terra preta embaixo, areia, né? Prantei essa semana, já tá pegando, teve uns galinho que eu replantei como esse, ó, ele até essa mudinha mais pequenininha aqui, ele pega, qualquer bolinha que cai no solinho arenoso, ele tá pegando, viu, gente? E aqui, eu coloquei, só de brincadeira aqui, um sapinho, que eu uso esse sapinho, que ele é um pincelzinho, que o Neto me deu pra me pôr nas minhas suculentas, que é uma tartaruguinha. Comprei um monte dessas tartaruguinhas, lá naqueles pacotinhos de lojinha de um real, só pra mim enfeitando aqui as minhas suculentas, né? Eu gosto de colocar assim, né? Tem uma aranha também, mas todo mundo que vê fica com medo da aranha, então eu aboli a aranha do meu jardim, tá bom? E o que é o sapinho? Deixa eu pegar o sapinho. O sapinho, eu uso ele pra isso aqui, ó, de vez em quando não tem que fazer, vai juntando mais terrinha pra dentro, porque ele é um pincelzinho, ó. Amei, né? Então, é só isso aí. Hoje eu só passei pra mostrar pra vocês que eu também tenho um cacto amendoim, e ele é muito gostosinho, viu, gente? E a floração dele, eu não sei quando é que é, porque todos os outros estão dando flores e ele ainda nada. Então, eu tô vendo aqui, reparei, que as pontinhas dele tá afinando. Eu acredito que vai florar em breve, mas enquanto isso a gente fica no aguardo. Assim que ele florir, eu prometo que eu vou postar pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.